A música muda tudo, a arte, e essa vem para reforçar isso, essa próxima, né? Fazer uma das antigas aí para vocês. Já tive tudo pedindo. Tchau, tchau. Bebida, água, comida, pasto. Você tem sorte de que? Você tem sorte de que? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer sair para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida, água, comida, comida é pasto. Você tem sorte de que? Você tem sorte de que? A gente não quer só comer, a gente quer comer, quer fazer amor. A gente não quer só comida, a gente quer prazer, aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer interromper a verdade. A gente não quer comer, a gente quer comer, a gente quer comer, a gente quer comer. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer sair para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comida, a gente quer comer, quer fazer amor. A gente não quer só comida, a gente quer prazer, aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. Cidade, a gente não quer só dinheiro, a gente quer interromper a verdade. Diversão e arte, para qualquer parte. Diversão, balé. Diversão e arte, para qualquer parte. Diversão e arte, para qualquer parte. Diversão e arte, para qualquer parte. E a gente não é nada sem arte, cultura, música, argumento e sorvimento. É isso. Queria apresentar aqui mais uma vez, Jack Holmes. Xan Jaito. Cezinha. Capim. E o motivo pelo qual a gente tá aqui, por que esse trabalho existe, por que essas canções existem, é a Rádio Túnico. Leandro e mais, né? Amanhã tem uma luz. Maravilha. O que não pode ser que não é o que não pode ser que não é. O que não é o que não pode ser que não é. Amém.